X-Men, Fênix Negra e o filme dos Novos Mutantes no Nerd saiu de hoje. O diretor do filme X-Men, Fênix Negra, anunciou o fim das filmagens. O diretor do novo filme dos X-Men, Simon Kimberley, fez essa declaração através da sua conta no Instagram. X-Men, Fênix Negra tem previsão de estreia para o dia 2 de novembro de 2018. E continuando sobre X-Men, o diretor do filme Novos Mutantes disse que quer fazer uma trilogia de terror sobre os jovens mutantes. Através de uma conversa com o IGN, o diretor Geoff Boone comentou o seguinte. Nós apresentamos para a Fox uma trilogia de filmes que é baseada na fase de Bill Sainz-Kivitz e incorporamos outras coisas mais dos anos 80. Todos serão filmes de terror, mas cada um terá seu próprio tipo de terror. Esse primeiro é um horror sobrenatural que mexe com a realidade. O próximo será diferente. Queremos explorar esse gênero dentro dos quadrinhos e fazer cada um ser algo distinto, colocando eventos marcantes das HQs no meio. O filme dos Novos Mutantes conta com Maisie Williams, a área strike de Game of Thrones e tem estreia prevista para o dia 13 de abril de 2018. E essas foram as notícias do Nerd saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assiste o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações.